Chegamos hein, chegamos hein Barraco exoticão Vai? Ah não, filha, tá no gancho Ali, tem uma lajinha ali ó Tem um lajão, né? Tem um lajão Tem uma lajinha lá de cima, por cima de dois filhos ainda Não lembra não? Tu não falou não? A música, menina, a música, menina O que aconteceu agora? É que aqui ó, na rua de baixo aqui ó, acho que tem meio que uma favelinha Aqui ó Eu esqueci de quebrar dessa, mas ainda vai descobrir agora Vambora, barraca exótica Chegamos, família Chegamos Quando você quer dar pra levar uma das minas aí pra esse prédio aí, darão? Aí atrás do prédio Dentro da linchera Vambora, é pra dentro Bate aí, vê se tá aberto Olha os pipa, os caras já estavam surados nos pipa, família Vambora Já vai se inscrevendo aí A primeira moradora? Eu Tudo bem? Tudo bem Como que é seu nome? Maria Maria? Maria Tudo no chão de marido Esse zóio aí É meu Vem cá E aí? O que você vai achar que vai dar nisso tudo aqui? Então não sei Eu tô com muita expectativa Energia boa? Nossa Qual que é seu signo? Só a energia aqui, ó Good vibe Sou sergitariano É sergitariano? Sim Então tá suave Vamos ver o que dá Já já chega mais menina É quase mineira, entendeu? O negócio aqui É mineirinha? Tudo carioca Ixi Vai ter atriz A gente vai conhecer novos lugares aqui É bom ter umas polêmicas também Uns atriz, né? É bom E aí, tudo bom? Gente Fala um pouco Aqui, ó O público já conhece esses caras Fala de você um pouco Ou nós espera as minhas Ou não Ah, não sei Quer fazer a apresentação? Ou se apresenta aí pros caras Já aproveita tudo ali Bom, vamos aproveitar Oi, gente Meu nome é Maria Rita Todo mundo me chama de Mari Ou de Ruiva Padrão Vamos ver o apelido Mari Ruiva 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 do barraco É, pode ser só atual Ou não Ô, louco Tô brincando Gente, ó Tô suado Vem a trabalho, entendeu? É Sou uma pessoa muito focada Sou chata nisso Então, caça os quartos E tá com a marcha O Cleito não tá aí? Onde será que ele... Eles foram pegar Uma chata Tá, tá isso Já já eu volto E é nóis Chegou mais um Meio Ruiva Quantas meninas vêm hoje? Eu acho que é dois Dezinhos e quatro Como que é o seu nome? Emili Quantos anos? Dezenove Signo? Aquário E o que você espera Dessa loucura aqui? Eu espero que dê bom É? E vem assim do nada E falou Só vou nessa casa Vou ver o que que dá Vamos ver, né? É isso Sabe fazer dancinha? Sim Então já vamos fazer uma dancinha das duas? Eu tô aqui solta já Então marcha Puxa uma dancinha da hora Já já vai chegando as meninas Eu vou explicar pra vocês Como que funciona Essa caminhada Boiada Você é muito pequenininha Fala, Paula Quantos anos você tem, Kai? Dezoito Não acredito Tu tem dia lá, né? Tenho Mas eu sou mulher É normal ser baixinha? Eu sou homem Eu não vou ser baixo Só já esqueci de crescer O que você achou das novatas? Muito linda Eu não tinha revelado em vídeo ainda esse quarto Olha aí, família A suíte Presidencial Presidencial Olha Tem até a lua aqui, ó Mas aqui vai ser o quarto das meninas Vai? Ih, o quê? É É Vamos fazer uma enquete Deixa no vídeo aqui, família Se tiver mais meninas Vai ficar com as meninas Se tiver mais meninas Vai ficar pra tropa Só por causa disso Tá escrito aqui, ó Feminino Mentira Hoje em dia todo mundo pode usar flor Mas eu gostei dela É E esse quarto parece um quarto de motel Olha isso Vai ter uma banheirinha Aí você faz suas necessidades Toma um banho Aqui É só debaixo da estrada Eu acho que só... Ops Quem vai decidir tudo é o público Vocês não decidem mais nada A partir de hoje Que fazem parte deste projeto Abre aí pra você ver É, tem mais coisa ali, mano Nossa, tem os bolos aqui Eu me senti na área É do seu quarto das meninas Olha aí Esse dá pra dividir Esse quarto aqui vai ser de quem? Das meninas Das mulheres, né? Ai, ó Aí é das meninas E as mulheres Tá ligadas Porque amanhã elas tem mais coisa De armário Essas paradas, né? Sim Aí, ó Aqui, ó Até pra gente fazer as maquiadas Põe o colchão, né? É Põe o colchão Só encher de colchão aqui Aqui dormem umas três juntas Se as meninas não ligarem de dormir juntas E aí elas ficam à vontade Que barracão, hein? Que barracão, hein? Então os meninos já pegam as coisas e vazam Tá aqui Ninguém pegou aqui? Aí, ó Isso é louco, ó Ar-condicionadinho Os caras são muito lerdo Vocês são muito lerdo, ó Poxa, ar-condicionadinho aqui, ó Aqui já pegaram Aquele quarto ali é do último Olha se o Richard foi ligeiro Pra ele fazer as lives dele de Free Fire É, ele falou isso Já põe aqui o quartinho dele, ó Pronto Ele mais um Dorme ele Não, tá rindo e caiu aqui É? Banheirinho, vou tomar banho Tem um banheirinho aqui, ó É, é, acordou Mesma rotina Limpeza Quem sabe cozinhar aí? Sabe cozinhar? Sei cozinhar Sabe cozinhar? Quero Você fazer um macarrão muito bom Ah, é Então tá bom O cozinheirinhozinho que tá ali, ó Você quer um cozinheiro Vai Vocês vão ter um cozinheiro aí também, ó Claro, é só vocês Faça o cardápio Nós faz um coordenado Brincacê é o meu prato especial Agora aqui é a parte melhor da casa Vamos lá As meninas não conhecem ainda Sobe lá, sobe lá Vai lá Mano, essa Emily aí é muito linda Eu não sei qual que é Esqueci o jogo Já tá apaixonado? Imagina, eu não corto desse aí Com a bebê, né Eu não sei de nada Meu Deus Ó, a minha ideia era tacar umas belichas aqui Nós tacar uma cortina ali, ó As trilichas aqui, ó Eu não corto também Tacar umas trilichas aqui também, ó Caraca Já gravou a dancinha vocês pra gente postar? Deixa eu gravar com os meninos É isso, a meta é erguer as redes sociais, entendeu? Deixar vocês tudo famosinha Pra vocês ajudar Nós também a ficar famosos É uma troca A Dega Exótica tá precisando de gente seguindo nós, hein Segue lá Segue a Dega Exótica Arroba a Dega Exótica Vambora Marcos Olha quem chegou Tomando de assalto o filme nós, lupo